Boas mal, bem-vindos a mais um unboxing, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Ora, chegou a minha embreagem para o meu saco-scup, eu tinha-vos dito que a minha embreagem estava uma desgraça há uns vídeos atrás e agora já chegou uma nova. Tenho aqui a fatura, ela foi 127,90€ e comprei na Auto Parts, como vocês sabem foi o meu patrocinador do .gt e agora eu habituei-me a mandar vir os homens, não falho, não são certinhos. Epá, é de um dia para o outro e é agora a casa que eu uso. Deixem-me só, olhem para este unboxing, olhem para a violência, que é a bodybuilder porra! Olha, vem tudo bem acondicionado, tudo bem acondicionado, tudo bem acondicionado e agora eu só quero a embreagem. E tu vens para aqui, pois eu já jogu isto para o contentor. Ora, temos aqui uma SACHE, vou pôr SACHE e também está fechada aqui, carranho! Epá, já tenho que destruir tudo, tenho que destruir tudo, tenho que destruir tudo, tenho que destruir tudo, vai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui! E aqui está a nossa embreagemzinha, está aqui o disco de embreagem, é um SACHE e aqui a devida, a devida prensa, aqui a devida prensa e o devido rolamento de encosto. É uma embreagem ligeiramente melhor que a original, não é daquelas topo para fazer 700 cv, é apenas uma gamazinha acima da original e que foi o que eu pedi quando liguei lá para os homens da autoparty. Eu digo, pá, eu quero uma embreagem boa, quero uma embreagem fiável, que aguento uns arregaços valentes, mas não precisa também ser nada de 1000€. Atenção, este é para um carrito que vai andar mais ou menos original. Eles aconselharam esta, SACHE, como eu vos tinha dito, e eu acho que isso no início foi 127€, dá para aqui a fatura, foi 127€ e 99€. Esta é a fatura do quê? Esta é a fatura do cabo de embreagem, que eu também posso abrir aqui, para vocês verem, que eu vou também mudar o cabo de embreagem. Sinto o meu um bocado estranho, então não quis arriscar e pedi também um cabo de embreagem novinho, para ficar aqui tudo, para ficar descansado desta parte. Vocês sabem que eu gosto de ficar descansado. E este cabo de embreagem foi mais, 32,99€. É mais caro que o normal, porquê? Porque eu pedi original, eu liguei para lá e disse, pá, vocês no site têm mais que um cabo original da concorrência e digam-me sinceramente, compensa. E como eu já tenho alguma relação lá com os bacantes, já disseram, não, Yuri, para a tua condução e tu andas sempre, pimba, 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 sempre para dar, pá, mete o original, que vai funcionar muito também com a tua SACHESITA. Então, aqui está, este é o cabo original da Citroën, está aqui, Peugeot, não sei se vocês conseguem ver, e Citroën, tem um saco original e tudo, que vai ligar aqui com a nossa embreagem, que vai ser um espetáculo. De salientar, que esta minha encomenda, eu vou fechar aqui para vocês não verem as moradas, vocês são espias, já aqui tem cupom, os cupons para o .gt, eu fiquei com o cupom 647 a 648, cada 15€ em compras, dá um cupom, este é de 32,99, eu tive direito a dois cupons, cupons esses, que eu vou ter para vos dar. Eu não posso participar, então todas as minhas compras, todos os cupons que eu tenho, que eu já tenho alguns em casa, tenho algumas compras que vou fazer ainda, vou precisar de uma suspensão para o meu Toledo, há várias coisas que eu vou lhes comprar ainda. Todos os cupons que eu receber são para vocês. Malta, agora esperem por vídeo que eu vou tentar agendar um dia para ir montar a embreagem e o disco e filmar tudo que vocês gostam de ver, essas coisas. Fiquem bem, um grande abraço, subscrevam, partilhem, já sabem, se fizerem coisas de Auto Parts, para mim não falham, também não vou falhar para vocês. Fiquem bem, garras!